Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? E a notícia que não parou de circular nas redes sociais agora nos últimos dias é sobre a questão do Elon Musk que jogou a merda no ventilador. Nós vamos falar um pouco sobre este caso aqui, mas essa notícia foi indicada, foi a notícia mais indicada de todos os tempos lá no nosso Discord, tá? Eu vou ler o nome de algumas pessoas, tá? Que indicaram essas notícias aqui, que foi o Alucard, o Jean Pimenta, o Ferreira M32, o Marlon, o Ghost Punk, o Matt Face, o Fish, o Alan, cara, e diversas outras pessoas, tá? Muita gente mesmo indicou essa notícia. Vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo e como isso pode afetar dezenas, centenas, milhares de empregos dentro do Brasil, tá? Mas antes de eu falar sobre essa notícia, um anúncio aí da GVG Mall, a parceira aqui do nosso canal, onde você pode comprar chaves aí para o Windows e também para o Office aí para você usar na sua casa, tá? Então rola o anúncio aí e bora ver a notícia. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI, já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVG1, por patrocinar este vídeo. Então, eu estava aqui em live, ao vivo, aqui hoje, dia 7 do 4, às 9h15 da noite, né? E o pessoal comentou que Alexandre de Moraes manda investigar Musk após ataques à ordem... E ordena que Rede X não descumpra as decisões. Olha que interessante, galera! Então, o que está acontecendo? Deixa eu mostrar aqui, eu acho que esse aqui rola um resumo bem interessante, deixa eu tentar diminuir um pouquinho a minha cabeça aqui, e vamos tentar ler para a gente entender um pouco o que aconteceu, né? O que o Elon Musk fez que deixou o Alexandre de Moraes aí tão pé da vida, né? O Samuel Puncher aqui postou lá no Twitter, ó, a rede social diz que foi forçada por decisões judiciais a bloquear determinadas contas populares no Brasil sobre a ameaça de multas diárias. Vocês lembram que há pouco tempo atrás aí, era assim, ó, ó, tira esse perfil do Twitter, senão é 100 mil reais por hora. Vocês lembram disso? Essas notícias apareceram várias vezes, apareceram várias vezes nesses últimos anos que teve aí, né? E o que a empresa fazia? Não, tira, deleta a rede social da pessoa, né? Fazia lá, deletava a existência da pessoa na internet. A empresa acrescenta que não sabe os motivos dos bloqueios e quais postagens supostamente violaram a lei. Então tem esse problema, né? Quais foram as postagens? Qual foi o crime cometido? Não tinha, não tinha isso. Vale lembrar que isso é contra a lei da internet no Brasil, tá? Que prevê que não pode ser feito isso, tá? Não pode ser feita essa censura prévia. Não pode ser contra a lei nacional. É contra a Constituição e é contra aquela lei da internet no Brasil. Como é que foi, cara? A lei da... Ah, daqui a pouco alguém vai botar aí, cara. Essa lei de internet aí. Foi proibida de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem e quais contas foram afetadas. Isso, ela é contra o marco civil da internet dentro do Brasil. E olha a pegadinha aqui. Isso aqui é a parte que te deixa... Cara, precisa deixar a gente com a formiguinha atrás da orelha. Foi proibida de informar qual tribunal ou juiz emitiu a ordem e quais contas foram afetadas. Se a pessoa tá cometendo crime, por que eu não vou querer que saibam quem foi o juiz, qual foi o tribunal, quais foram as contas e quais foram os crimes? Não tá cheirando a censura pra vocês isso, cara? Não tá cheirando a censura pra vocês isso? A empresa diz não acreditar que tais ordens estejam de acordo com o marco civil da internet ou com a Constituição brasileira. O povo brasileiro, independentemente de suas crenças políticas, tem o direito à liberdade de expressão, ao devido processo legal e à transparência por parte das suas próprias autoridades. Exatamente. Lindo, perfeito, belo e moral. Exatamente isso, né? Mas aconteceu isso. E o que... Vamos lá. Vamos tentando montar esse quebra-cabeça. É uma censura do bem, né? O Luiz Eduardo tá comentando ali. Então, aqui nós temos, né, cara? A X-Corp foi forçada... Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. Não sei se eu vou conseguir diminuir. A X-Corp foi forçada por decisão judicial a bloquear determinadas contas populares no Brasil. Informamos a essas contas que tomamos tais medidas. Não sabemos os motivos por quais essa ordem do bloqueio foram emitidas. Não sabemos quais postagens supostamente violam a lei. Então, aqui tá se repetindo essa informação, né? O pessoal aqui do MSP Brasil, aqui do Movimento Sem Picanha Brasil, tá colocando aqui. Tem a versão em inglês, tem a versão em português, tá? E aqui, nós temos aqui... O pessoal comentou assim, não, mas é só usar VPN. Ah, o Peter Jordan, né? O Peter do A-Nerd comentou, não, mas é só usar VPN, galera, que vocês vão continuar acessando o Twitter. E aqui tá o Hoje no Mundo Militar, compartilhando aqui essa informação, tá? Infelizmente, pode não ser assim tão simples. Peter Jordan, ele marcou o Peter do A-Nerd aqui. Em maio de 23, quando houve aquela suspensão temporária do Telegram, não sei se vocês lembram, teve uma suspensão temporária do Telegram, afetou dezenas de milhares de pessoas e empregos de pessoas aí, né? Houve aquela suspensão temporária do Telegram, o ministro Alexandre de Moraes proibiu o uso de VPN. Caraca, o cara proibiu, não. Tá proibido, esteja proibido. Mas eu posso clicar aqui em instalar, eu posso clicar aqui no meu navegador e botar habilitar VPN e posso usar. Não, proibides, né? Ó, ó. O ministro Alexandre de Moraes proibiu o uso de VPN com uma multa de 100 mil para quem fosse apanhado usando VPN. Não é fácil apanhar pessoas usando VPN, mas não, é impossível. E se considerarmos que o STF tem vastos recursos técnicos para apanhar infratores, a perspectiva de uma multa de 100 mil reais era, com certeza, desestimular muita gente de usar VPN, em caso de suspensão do Twitter no Brasil, né? E aqui tem a notícia. O Moraes proibiu o uso de VPN para acessar o Telegram em caso de suspensão, né? Então, tipo assim, o Alexandre de Moraes hoje, querendo não, ele está criando leis, ele está legislando, ele está criando leis, ele está dando ordens para empresas privadas, coisas que nunca aconteceu no Brasil. Em uma democracia aberta, isso seria considerado uma outra coisa, né? Que eu não sei se eu posso falar muito aqui na internet, porque eu não quero perder o meu canal, né? E aí nós temos aqui, né, o Nelipe Feto aqui, nós temos aqui o Menino Foca, falando aqui, né, cara, muito legal, né? Mandando aqui o Elon Musk ir para aquele lugar, né? Você não tem ideia do que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, cara. Nós sofremos uma tentativa de golpe aqui no nosso país, especialmente por causa de conspirações, teoristas da conspiração e neofascistas, cuzões estão tentando, e alguns cuzões estão tentando proteger a todos os custos, né? Espero que o Twitter feche no Brasil enquanto você seja o dono dele, né? Então, tipo assim, cara, o Felipe Neto quer que as pessoas percam o emprego no Brasil, E, cara, vocês têm noção, cara, vocês têm noção do que é... É por isso que esses multimilionários socialistas, eu vejo que eles são inimigos da sociedade, cara. Eu vejo, eu vejo o Felipe Neto hoje, me desculpa, cara, é a opinião minha, mas eu vejo que o Felipe Neto hoje é um inimigo da sociedade. Porque vocês têm a mínima noção do que um cara desse fala assim, espero que feche mesmo o Twitter, proíbe o Twitter e foda-se. Cara, vocês têm noção, vocês têm noção quantas dezenas ou milhares de empresas dentro do Brasil vão ter impacto financeiro por não ter mais o Twitter funcionando? Numa das minhas... tem uma das minhas empresas que eu tenho hoje que eu ganho mil duzentos e cinquenta dólares por mês pra anunciar uma empresa. Todos os meses lá. Deixa eu repetir pra vocês que são orangotangos com sanguíneos. Tem uma empresa minha, tá, que eu tenho uma fanpage bem grande, com centenas de milhares de seguidores, que eu ganho mil duzentos e cinquenta dólares de um único anunciante pra colocar os anúncios de vez em quando lá. Você tá entendendo? Isso de um único anunciante. Eu tenho outros anunciantes. Você tá entendendo? A minha empresa vai ser afetada. Eu vou perder uma boa parte da minha renda hoje se o Twitter fechar. O Felipe Neto não tá nem aí pra ele. Claro que não tá nem aí. O cara mora numa casa de dez milhões de reais. O cara tem dezenas, centenas de milhões de reais. O cara tem patrocínio da Blaze. Né? E aí? Tu acha que ele tá interessado no teu emprego? Claro que não. No meu emprego? Foda-se. Claro que não, cara. E aí nós temos aqui, ó. A Natel deixa operadoras de telefonia de prontidão para retirada do X do ar, tá? Então, cara, tudo indica, tudo indica que o X vai ser tirado do ar dentro do Brasil porque o X está botando o dedo na ferida do Alexandre de Moraes e nós já vamos entender qual que foi o dedo na ferida, tá? Deixa eu falar pra vocês qual que foi o dedo na ferida, né? O Elon Musk falou que ele vai liberar público o pedido de qual que foi... Lembra que nós falamos agora há pouco ali? Que eles esconderam ali quem que foi o juiz que mandou bloquear certas contas, o tribunal que mandou bloquear, o Elon Musk falou que vai liberar isso tudo a público. Vai botar todos esses documentos públicos pro Brasil saber quem são as pessoas que estão tentando fazer censura contra jornalistas. E isso é uma outra coisa que eu já falei antes no começo da live, que eu preciso comentar pra vocês novamente, que a página da Al-Qaeda... Vocês lembram da Al-Qaeda? A empresa que fez um ataque terrorista nos Estados Unidos e derrubou o World Trade Center. Vocês lembram da Al-Qaeda? A página da Al-Qaeda no Twitter, ela está up. Tá lá, tá funcionando. Tá funcionando. O governo dos Estados Unidos não chegou e falou assim, Elon Musk, tire a página da Al-Qaeda do ar. Não. Mas no Brasil, alguns jornalistas estão tendo as páginas no Twitter sendo deletadas, bloqueadas, censuradas, deletadas, sumindo. Acabou. E aí, irmão? Você está entendendo que uma entidade terrorista, tá? Uma entidade terrorista tem a página no Twitter e está de boa. Mas jornalistas que falam contra a grande mídia, contra certas forças de poder dentro do Brasil, essas não podem ter fanpage. Essas têm que desligar. E se não deletar, multa de 100 mil por dia. E o Elon Musk falou, vou liberar os documentos com os pedidos de quem foi que mandou pedir, o tribunal que mandou pedir. Vou liberar tudo público pra vocês. E provavelmente isso vai acontecer no dia 8. Tá? Amanhã, segunda-feira. Deve acontecer. E quando todo mundo fica sabendo aí quem foi o juiz, quem foi o tribunal e por quê? Será que não vai dar merda pra esses caras? Será que isso pode ser considerado censura ou não? Só que daí só tem um lado sendo censurado. Isso é democracia? Não sei. E aí nós temos várias pessoas fazendo vários levantamentos aqui. O Diego Souza compartilhou. A MBL foi a Maria Fofoqueira que denunciava conservadores para o regime do Elon Musk. Para o regime. E agora Elon Musk salva o Brasil. Foram por Elon Musk salva o Brasil muito rápido, né? Vocês sabem, né? Que o... Eu não sei se eu tenho as imagens aqui, tá? Eu não sei se eu tenho as imagens aqui. Mas... Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem separada, tá? Mas... Nós tivemos várias vezes na história aqui do Twitter onde aqui nós temos o Renan Santos aqui marcando o Alexandre de Moraes lá, dando coraçãozinho. Marcando o Alexandre de Moraes assim, falando assim, ó... Ô Xandão! Vê isso aqui! Dá uma olhada pra ver se isso aqui tá certo. Porque eles são os caras da liberdade, né? Não são os caras dos anarcocapitalistas, os caras que são libertários. Desde quando um cara libertário fica com medo de opiniões? Desde quando que o libertário fica com medo de opiniões? Saibam vocês aí de casa. Saibam vocês e que isso fique claro. O MBL foi a favor da censura de várias pessoas na internet. Tá? E se vocês quiserem dá pra assistir um vídeo específico sobre isso. Ó... O Daniel Gonzalez mandou aqui, ó... Nunca, jamais, em hipótese alguma, se esqueça que o MBL se aliou à esquerda e pediu impeachment de Bolsonaro, pregou o voto nulo no segundo turno entre Bolsonaro e Lula e apoiou medidas autoritárias de um certo ungido do Supremo. Não deixem esses canales do MBL reescreverem a história. Exatamente. Não se esqueçam! Não se esqueçam, tá? Não se esqueçam vocês aí de casa. Tá? Eu, pra mim, o MBL é pior que o PCO, irmão. O MBL é pior que o PT, cara. Porque o PT, a gente sabe o que o PT quer. O PT, a gente sabe o que o PT quer. O PT quer aumentar imposto, o PT... E pra mim, na minha opinião, o MBL, cara, estão numa situação bem difícil, né? Então, eu vou ser bem franco pra vocês. Se na prefeitura da minha cidade tiver PT e MBL, eu voto no PT, sabe por quê? Porque todos eles são iguais, não é mesmo, MBL? Não é mesmo? Mas vamos lá que esse vídeo não é sobre o PSDB Kids. Ó, o Michael Schellenberger, né? Botou aqui, eu não sou brasileiro, mas sei ler. A Constituição do Brasil diz que é vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Capítulo 5, artigo 220, parágrafo 2. E aqui tá escrito ali, talvez a resolução não seja muito boa aqui, né? E esse cara aqui fez vídeos comentando sobre isso também. Dá pra gente fazer um react sobre esse vídeo em outra ocasião, tá? E aqui nós temos, né? Nós temos de novo a pessoa que eu prefiro não comentar o nome dele, né? Porque, né, às vezes os canais somem quando comentam o nome dele. Só pra deixar claro, o Elon Musk não está defendendo pessoas que deram opiniões. Ele está defendendo golpistas criminosos que participaram ativamente da tentativa de golpe do Estado do Brasil. São criminosos, incluindo forajitos da justiça. Só para ninguém confundir. Vale lembrar que o Alan dos Santos é um fugitivo da justiça por ordem do Alexandre de Moraes, tá? E outra coisa, galera, essa parada do golpe do 8 de janeiro, que era uma parada que me deixa enojado, galera. Sabe por quê? Porque esses retardados mentais que tem na internet da esquerda hoje aí, cara, eles tratam a democracia no Brasil como se fosse uma partida de domínio e acolina. Sabe aqueles joguinhos que tu tem que ficar 10 segundos num lugar e o time que ficar 10 segundos naquele lugar defendendo aquela posição, ele ganha aquele negócio. Eles tratam lá onde o pessoal entrou, lá no STF, como se quem ficasse 5 minutos lá dentro ganhava a democracia do Brasil. E não é assim, galera. Golpe de Estado só funciona se tem um exército junto. Se não tem um exército junto, não tem golpe de Estado, velho. O que foi, foi um bando de baderneiro idiota que foi lá e que grande maioria deles está sendo presa hoje sem o devido processo legal. As pessoas não estão tendo individualização de pena. Eles estão simplesmente fazendo encarceramento em massa de pessoas que simplesmente estavam lá, cara. Tem uns vagabundos sem vergonha que foram lá quebrar, que foram lá fazer merda? Claro que foram. Então, prende, mostra essas pessoas, mostra a filmagem, individualiza a pena. Dá 15, 20, 30, 200 anos de cadê? Eu tô cagando. Só que tem gente lá que não estava fazendo porra nenhuma. Teve gente que literalmente não estava lá. Tem filmagens da pessoa. Lembra do Clezão? Clezão nem estava lá no horário do bagulho. Tem ele no horário do bagulho. Ele estava trabalhando na empresa dele. Acabou indo lá depois e deu todo aquele azar de estar na hora errada, no lugar errado. E acabou morrendo da cadeia, cara. Isso é uma pica. E se fosse um filho da puta de esquerda, eu ia estar puto igual, cara. Porque foi uma vida que foi tirada pelo Estado, que é o nosso maior inimigo. Se fosse um filho da puta de esquerda que estivesse lá enfiando um crucifixo no cu falando mal do Bolsonaro, eu também iria estar puto aqui porque foi uma vida retirada pelo Estado, cara. Porra, vamos ver o que o idiota tá falando aqui. Tudo isso só prova a necessidade da criação de uma constituição digital. chame do que quiser. Com leis específicas, usuários ficariam protegidos de banimentos eternos ou ilegais. Cara, não dá vontade. Não dá vontade de torcer pro Bolsonaro voltar, ou pra Michele Bolsonaro, ou pro demônio que for voltar, cara. E a primeira coisa que o filho da puta vai fazer no poder, eu ia subir na porra do palanque. Eu ia subir na porra do palanque lá, cara, pra dar o meu discurso no dia 1º de janeiro, lá, quando eu botar a faixa em mim, cara. Eu ia falar assim, como primeira medida eu quero que apaguem o canal do YouTube do Felipe Neto, as redes sociais do Felipe Neto, que expurguem ele de todas as redes sociais do mundo. E aí, irmão? Isso ia ser bom? Aí que tá. Entendeu? Porque hoje quando estão cagando em cima da direita, hoje tá bom. E depois quando botar o filho da puta da direita no poder lá? Hã? Aí vai ser bom? Aí vai ser bom? Porra, cara. Aí tem aquele mesmo tweet dele aqui, né? E aqui que tá a parada que pegou todo mundo, ó. Que deveria ter mostrado por primeiro, mas vou mostrar por último. Em breve, o X publicará tudo que é exigido pelo Alexandre de Moraes e como essas solicitações violam a legislação brasileira. Esse juiz traiu descaradamente e repetidamente a Constituição e o povo do Brasil. Ele deverá renunciar ou sofrer impeachment. Vergonha, Alexandre de Moraes. Vergonha. E agora eu pergunto pra vocês. Amanhã vai cair na net. Hoje, vocês que estão olhando o corte, hoje, vai cair na net. Todas as solicitações do Alexandre de Moraes com o nomezinho dele bonitinho, com as páginas que ele quer apagar. E aí? Será que esse vai ser a chamada? Isso vai ser o chacoalhão da galera? Pra falar assim, galera, a gente precisa fazer alguma coisa? Porque do jeito que tá hoje, cara, do jeito que tá hoje, fica complicado pra gente, fica muito complicado pra gente achar que a gente tá vivendo numa democracia. Ou achar que o nosso país está indo pra um lugar legal e nós não estamos, cara. Nós não estamos. E eu não quero que depois tenha um ditador. Eu não quero que tenha um ditador de direita depois e que coma o rabo do pessoal da esquerda. Eu não quero isso. Eu quero liberdade. Eu sou anárquico capitalista. Eu sou libertário, cara. Tá ligado? Eu sou liber... Não é liberal. Liberal é, pô... Liberal não. Liberal é inimigo. Eu sou libertário, irmão. Eu quero que o ser humano tenha liberdade. Eu quero que você tenha liberdade de expressão. Eu quero que a gente possa ligar uma live aqui, porque durante os quatro anos de Bolsonaro, eu fiz live aqui toda semana. Nos quatro anos de Bolsonaro, eu fiz live toda semana aqui, cara, botando o dedo no cu do Bolsonaro. E aí? O que aconteceu comigo? Não aconteceu nada. Fiquei os quatro anos botando o dedo no rabo do Bolsonaro e não aconteceu nada comigo, cara. Hoje eu tô com medo. Hoje eu tô com medo. Tanto que eu vendi as minhas empresas, né, irmão? Eu já vendi as minhas empresas. Eu já tô preparado pra ir embora do Brasil, cara. E vocês? Sabe qual é que era? Pô, é muito triste isso, cara.